Amanhã, 24 de agosto, comemoramos o Dia do Artista, que atua em qualquer segmento artístico. Por isso, a diversidade foi às ruas perguntar para as pessoas quais são os artistas que eles mais gostam. E as respostas foram diversas. Veja! Qual o seu artista preferido? Frank Aguiar. Roberto Carlos. Por que você gosta do Roberto Carlos? Porque eu acho ele um ser humano espetacular. Sempre é uma pessoa que se dá muito com os seus adeptos. E é uma pessoa que é muito assim com Deus no coração. Isso conquista todos os fãs de Roberto. Se um outro cabeludo aparecer na sua rua, isto me trouxer saudades. O nosso humorista é Shaolin. Infelizmente, ele escutou essa situação, mas esperamos que ele saia dessa, que possa voltar a fazer o povo paraibano sorrir novamente. Qual o seu artista preferido? Deus criou toda essa obra de arte que está aqui. Vários. Javan, João Bosco, Luiz Melodia. E o artista da música, da arte em si. Tem tanta gente boa nesse país. Meu artista preferido é Luan Santana. E o seu? É... Zé Ramalho. Por que você gosta de Luan Santana? Porque ele é uma pessoa, assim, calma, humilde. Ele gosta muito das pessoas. E você? Por que admira Zé Ramalho? Porque ele é assim, né? Da Paraíba. E nós, em que não temos culpa, de ficarmos assim, como simples mortais. Fábio Sussan. Tem vários, né? Mas no momento eu falo a Glória Pires, que eu gosto muito dela, desde jovem, criança, que eu vejo ela na televisão e acho ela uma pessoa, assim, fantástica. João Eine. Por que você gosta dele? Porque ele levava na época de criança aquela mensagem, aqueles faroestes, aquela história dos Estados Unidos e aquilo ali empolgava muito na época garotada e por isso eu fiquei fã do velho João Eine. É Shaolin. Ele está numa situação, mas, fé em Deus, ele sai. Ele sai. Shaolin é uma pessoa que anima muito a pessoa na televisão, fora da televisão. Em sua opinião, como deve ser um artista? O artista, primeiramente, ele tem que ter a vocação, né? Não forçada a barra. Ser uma coisa natural dele mesmo, porque a gente vê hoje que tem muita gente forçando a barra, né? Em minha opinião, ele deve ser uma pessoa muito equilibrada, com os pés no chão, porque a responsabilidade é muito grande. Os seus fãs, admirados. Fazer o que gosta, o que sabe, porque certamente vai existir quem gosta daquele que ele faz, porque não adianta você ser artista para fazer aquilo que a maioria quer. Então você não é artista, você está fazendo aquilo que as pessoas querem. Você tem que produzir e esperar que uma parcela desse grupo, dessa sociedade, curta e goste daquilo que você está fazendo. Acho que é interessante isso. Como um artista, ele deve ser? Ele deve ser humilde, respeitar muito as pessoas. Comunicativo com as pessoas, né? Não ter preconceito, assim, de estar num lugar sem querer conversar com as pessoas. Estar em uma cidade e não querer, assim, ser simpático com as pessoas. Eu acho que o artista deve ser o mais natural possível, que às vezes as pessoas não entendem isso, e fazer aquilo que tem prazer em fazer. Deve transmitir, deve levar bem-estar social, levar mensagens de paz, de amor, e que conduza a humanidade para caminhos melhores, para que haja mais amor e mais fraternidade. E sim, ser popular, porque o povo é quem faz o artista também, né? Sem público, sem povo, o artista também não se realiza. Um par dividido ao meio, um poço de drama cheio, no val da eternidade. Num canto da solidão, semente nativa, germina bem a vontade. Que bom ser fotografado, mas pelas retinas e esses olhos lindos. Vem logo, vem curar seu amigo, que chegou de fome lá da Borenia. Vem logo, vem curar seu amigo, que chegou de fome lá da Borenia.